Mas tu já ficou com uma mina do seu tamanho? Já. Mas não curti, não. Eu não gosto. Eu não aguento. Eu não gosto. Por que, caralho? Sabia que a baixinha tem um negócio gigante, velho. Eu falei pra você. O tamanho é normal. Não é normal, não. É maior? É maior, velho. É o Big Bateu. Até a Tioca é maior? A Tioquinha é maior. A Perereca é maior, velho. O risco vem aqui, eu acho. Foda-me lá. Eu juro por Deus. Você não gosta de risco grande? Não, mas... Do Tchacão, não gosta? O rabo do elefante.